Olá, eu sou o pastor Diego Guerra, bem-vindo a mais um Café e Bíblia e nesse dia eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esses dias nós vamos comemorar o Natal e eu quero deixar uma reflexão bem assertiva para o seu coração sobre o verdadeiro significado do Natal, onde tantas pessoas estão em meio ao consumismo, estão celebrando de uma maneira a qual não agrada o coração de Deus. Sabemos que Jesus não nasceu especificamente nessa data, também não sabemos qual data é, mas sabemos que Ele se encarnou, que Ele foi o nosso Salvador e que Ele nos resgatou do inferno. E eu quero deixar aqui para você que está em Isaías 9, versículo número 6, que diz assim, Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todo o sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Esse texto traz a nós algo a respeito de um menino, ou seja, o menino Jesus. Ele foi nos dado, ele foi trazido até esse mundo para que nós possamos ser, fomos, na verdade, resgatados através do se entregar de Jesus. Ou seja, os nossos pecados foram o motivo dele vir nos resgatar, mas a vida dele, ele doou para nós. Nós não temos poder de tirar a vida de Jesus, mas ele próprio se entregou voluntariamente para que eu e você pudéssemos participar deste momento. E vale ressaltar que Jesus, ele teve uma infância, Jesus, ele foi um jovem, Jesus, ele foi um adolescente, Jesus, aos 33 anos, ele ressuscitou para que eu e você fôssemos resgatados ali. Talvez você já ouviu pessoas dizendo que quando Jesus morreu, o diabo foi vitorioso, quando Jesus ressuscitou, o diabo perdeu. Mas isso é uma mentira. Jesus, ele não perdeu em momento algum, nada fugiu do propósito de Deus. Tudo foi especificamente da maneira que Deus quis que acontecesse. E o texto, ele nos diz que o menino que nos foi dado, o governo estará sobre os ombros dele. Ou seja, ele não vai vir para governar, ele já veio e governa nos dias de hoje. Então, nós precisamos viver entendendo que o governo de tudo o que acontece ao nosso redor está sobre os ombros do Filho de Deus, ou seja, Jesus. E ele é chamado maravilhoso conselheiro. Se nesse dia você precisa de um conselho, busque o maravilhoso conselheiro, porque ele já foi nos dado para que nós possamos ali nos aconselhar com ele. Então, que você possa buscar a ele, caso você, neste momento, você, talvez, muitas pessoas passam o Natal com a sua família, reunidos, fazendo uma belíssima sede de Natal, mas talvez você está aí sozinho na sua casa. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. O conselheiro, o maravilhoso conselheiro, ele está aí com você, ele vai ao seu encontro, porque ele já nos foi dado. E também ele é o Deus poderoso, o Deus todo poderoso, o Deus que tem o domínio em suas mãos, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, principalmente sobre a nossa vida. E também ele foi chamado e será sempre chamado Pai Eterno. Ele promove para você uma vida eterna, sendo um Pai Eterno. Apesar dele passar tanto tempo conosco, e ele já nos faz viver, nos dias de hoje, a eternidade, a qual as Escrituras nos prometem. Então, eu e você devemos entender que o nosso Pai é Eterno. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é o começo, o meio e o fim. E eu e você precisamos viver, entendendo que aqui, nós estamos como peregrinos. Nós estamos de passagem. É a vida eterna, a qual o Pai Eterno nos deu, através da entrega do seu Filho Jesus. Ela está disponível para você, nesta hora. Basta você o reconhecer. E ele também é o príncipe da paz. Eu não sei, muitas pessoas estão em conflitos familiares, talvez esse seja o motivo de você estar sozinho. Mas eu quero te dizer, o príncipe da paz, ele leva a paz aonde você estiver. Ou seja, aonde você está, você que tem o príncipe da paz junto de você, aonde você está, a paz é chegada na hora que você chega naquele ambiente. Nós temos ali, não um poder, mas nós temos o privilégio, através do Espírito Santo, de transformar ambientes, que talvez seja um ambiente de briga, em um ambiente de paz, um ambiente de confusão, em um ambiente organizado. Então, nós devemos buscar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Ele não caminha com você simplesmente na manhã, ele não caminha com você simplesmente à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Jesus, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, ele está com você o tempo todo, a qual você está aqui respirando, e ele quer, principalmente, viver a eternidade com você. E no versículo 7, a Bíblia vai dizer, seu governo e sua paz jamais terão fim. Então, significa, queridos, que nós precisamos viver em paz, porque o governo, ele não tem fim, a paz de Deus, ela é infinita. Então, nós temos que viver, porque é algo vitalício, e isso é vital na vida do cristão. A paz de Deus, quando ela te invade, você entende que tudo que acontece na sua vida, seja no momento de tribulação, seja no momento de bonança, Jesus, ele está com você o tempo todo reinando. E o texto continua dizendo, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. O Senhor, ele entregou o seu único filho, Deus, ele entregou Jesus, para que eu e você pudéssemos viver, entender que um menino nos foi dado, e eu e você precisamos usufruir de Jesus, exercendo a nossa fé, exercendo a nossa confiança nele, não tendo Jesus como apenas uma pessoa, mas tendo ele como alguém presente em nossa vida. E eu termino dizendo a você, ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, em príncipe da paz, faça neste dia, o seu conselheiro, Jesus Cristo, o Deus poderoso da sua vida, não o seu dinheiro, mas Jesus Cristo, faça da tua vida, a vida eterna, através do Pai eterno, e principalmente, viva, entendendo que o Senhor, ele é o nosso príncipe da paz. Se você quer entender mais sobre o sentido do Natal, nos siga nas nossas redes sociais, que o Senhor possa te abençoar nesse dia, que você possa passar com muita alegria, esse dia a qual o Senhor fez para você viver. Um grande abraço, e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.